o cara é filho das destas vai tomar no teu cu opa opa um anelzinho pra nós cobre-me o cara é pouco pouco safe vamos ver o que o anelzinho faz? não a volta eu não bofarei eu quero botar um modo diferente aqui pra nós brincar rapidão, ta aqui a bofare eu tava rodando um anel porra caralho vou botar um modzinho diferente só pra rir ah não, primeiro eu tenho que mexer né olha o anel ai, olha o anel ai, pode olhar é um anel das sombras ele reduz o alcance de percepção no inimigo em 25% aumenta o dano contra inimigos não agressivos em 15% ou seja, pra esteuf tá, eu to precisando de um bom fire é um anel é um anel não, eu to olhando o mod eu quero trocar o mod pra brincar vamos parar diferente vamos criancinhas isso cara não deixou nenhum cantar minha musiquinha velho ele entrou, na boca vê esse cara, ele interrompeu minha musiquinha onde eu andar eu boto o corrosivo nele gostei desse achei engraçado muito útil uma morte simonde né Aqui foi onde eu peguei o anel. E aí pra onde é que tu não foi? Por aqui? Pra cá ou que é pra ir? Eu achei a bonfile. Ajuda. Ah, o lugar pra ir é pra cá. Archa, archa-se! Vamos detrás de ti! Cara, o bicho é escondidão, mano. Olha aí, ó. Pô, a abelha tá dando pra caralho, hein. Caralho, eu vou morrer. Um cara me picou de flecha aqui. Pera aí, que bagulho é louco. Eu vou sentar umas torretas aqui primeiro. Agora eu entro o resto lá na... Tá de jeito nenhum. A torreta da cobertura. Ué, cara, bota a cara aí, pô. Tá suave? Tá aqui, ó. O cara que me matou tá aqui, ó. Seu filho da puta. Esse mapa aqui é mais complexo do que parece, velho. Né? Parece sim. Agora eu não subi a escada. Uuuu, na boca! Eu vou subir a escada, mano. Incrível, que ruim. Mas nem a escada. Olha o high groundzinho que eu tô. Vou botar uma torreta aqui. Que isso, mano? Pera aí. Que isso? Pera aí, pera aí. É a grana. Mano, eu tô pegando bagulho aqui em cima, mano. Caralho, mano. Se ele acerta a flechada, ele me zossa, velho. Tá falando pra ti? Vou ver pra baixo pra ele não ter mais nada. Que coisa eu vou pegar aqui? O caminho mesmo eu não sei mais onde é que é, mano. Isso eu tô indo certo. Ai meu Deus, tem um bicho grande aqui. Chama a mãe, chama a mãe. Que isso? Ele tá tocando em cima, droga. Tem um arroz pra ir? Tem item Tem um tomo aqui Um baú Eu não to upando É aqui o cara Parece na hora verde que eu to emitindo de corrosão Não Caralho eu não vi esse bicho Eu retiro nele porque não é retescan Mano É mais bicho do que eu gostaria E aí 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 Mas o que a gente pegou já tá pego né Sim Tem um cara que é um grande aqui ó Não é não é grande não Archer, assista-se! Archer, assista-se! Que caralhada de arqueiro, velho! Meu Deus, cara! Mano de Deus! Cara! O bicho não errou uma flecha? Ah, esse aqui é grande, esse aqui é grande, cara! Vem daí! Caralho, mano! Fica! Que cara puta! Gastei 200 spots! Ai, Zahn! Que cara queira, não ia acabar! Archer! 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 E aí E aí E aí Foi que eu morreu né E eu até botar lá aí Vamos buscar treta O que é isso? Não tem nada de ver aqui. Archer! 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 Não tem problema. Tem um monte de coisa pra trás. Ferro. Ferro reforçado. Beleza. O portal eu achei. Aqui embaixo não é nada. Aqui tem um baú. Não é nada. Ah não. Tem outro item lá. Ai meu boneco. Ai eu vou upar. Vou upar porque eu devo ter um monte de ponto. Tenho. Para com isso cara. Tá vendo meu ouvido essa porra aqui desse... Mas deu pra destruir aquilo. Deu pra destruir aquilo ali. Não sei se serve pra alguma coisa destruir aquilo. Começou. Reportado por spam. Que bicho. Pra destruir aquilo. Que bicho chato vai tomar no cu. Que bicho chato vai tomar no cu. Que bicho chato vai tomar no cu. Que bicho chato. Vamos embora. Vai ouvir. O Giovanni disse que vai lançar a história Essa semana O efetivo nosso vai alterar Quem? Vai alterar Vai se fuder Então vai tudo tomar no cu Vão todo mundo tomar no cu Tu sabe que tudo que eu falei agora foi com o Giovanni O Daco ia largar 10 horas Ele largou Mas não é que ele largou nele Ele se afastou